Salve galera, beleza? Tranquilidade? Gente, é o seguinte, ó, farol da Maroc, desmontamos o farol, vamos fazer máscara negra, nessa parte da frente que ela é prata, vamos fazer máscara negra, vamos deixar só esse anelzinho cromado e vamos colocar um projetor no farol baixo, né? No farol alto vamos colocar LED nesse farol inteiro, vocês vão ver o resultado daqui a pouco, vai ficar fantástico, olha só o processo de desmontagem, retiramos a lente do farol, tudo certinho, fizemos toda a limpeza, deixamos bem limpinho, tá vendo? Bem limpinho, bem certinho, vocês vão ver o resultado desse farol aqui em breve. E aí galera, beleza? Se liga como ficou o farol, olha só que legal, olha que bacana, ainda falta dar uma limpadinha nele aqui, acabamos de montar, mas olha só que bacana, projetor instalado no farol baixo, esse projetor dá pra ser usado junto com o farol alto aqui, dá pra ligar ele simultâneo, né? Não dá pra deixar ele só pra farol baixo mesmo, e aqui farol alto, DRL instalado, seta progressiva, como vocês vão ver agora aí, olha que bacana que ficou, gente, tá ligado como ficou o farol, olha que bacana, dá uma olhada, olha só, que legal, efeito muito bacana, olha só aqui ó, é uma fita de LED bem fininha, ela não é aquela redondona, larga, né? Pisca aí gordo, olha só, seta progressiva igual da Mercedes, olha que legal, muito louco, né gente? Sensacional, ó, esse aqui por exemplo, vai lá pra Belém, é bem longe daqui, então nós montamos esse projeto pra você e enviamos pro Brasil inteiro, tá gente? precisando aí, DLS Carcurson está à disposição, ok? Tamo junto, até mais!